Com o tema Ciência Alimentando o Brasil, a quinta Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de Campos, que aconteceu no Jardim São Benedito, contou com a participação de mais de 50 instituições, sendo 35 unidades escolares. O espaço reuniu música, dança, exposição de pinturas, dramatização, coral e performance. A quinta Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de Campos acontece dentro da 13ª edição da Programação Nacional, que vai de 17 a 23 de outubro.